Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Dona Inês. A moça que nos conta esse relato diz que vai contar aqui um episódio que aconteceu com a tia dela há uns 4 anos atrás. A tia dela era enfermeira num hospital lá da cidade, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E cuidava de uma senhora chamada Dona Inês. Ela tinha aproximadamente uns 73 anos, era baixinha, gorduchinha, as bochechas levemente rosadas, os olhos verdes e com o cabelo branquinho com coque. Tava sempre sorrindo e era muito vaidosa, sempre com batom cordeiro rosinha, sombra e rímel. Ela ficou internada por 2 meses, ela sentia uma forte dor de cabeça e os médicos não identificavam o que era. Nos exames dela não aparecia nada que pudesse justificar tamanha dor. E a Dona Inês também tinha dificuldade pra caminhar. A Dona Inês e a irmã dela se tornaram bem próximas ali no período que ela esteve internada. Inclusive, ela contava pra tia, da moça que nos conta esse relato, que o marido dela faleceu 4 anos após o casamento e que ela cuidou sozinha de 3 filhos. E que a tia dela diz que só a filha dela foi uma vez no hospital visitar a mãe durante aqueles 2 meses. E a tia dela não lembra da Dona Inês falando que os outros filhos foram visitá-la no hospital. Só foi essa filha uma vez e outros 2 netos que iam toda semana. E a tia da moça que nos conta esse relato diz que lembra que a Dona Inês contava que via o marido dela deitado ao lado dela na cama. E que algumas vezes ele fazia carinho no cabelo dela. Mas um dia ele não foi mais e disse pra ela, segundo a Dona Inês, que ele voltaria pra buscá-la. Diz que a Dona Inês também tinha muita vontade de fazer uma tatuagem. A tia dela não lembra agora qual é essa tatuagem que ela queria fazer. Mas sabe que a Dona Inês tinha um ótimo senso de humor e todo mundo gostava dela. Então, em um fim de tarde, a tia dela passou pra ver a Dona Inês lá, e ela estava toda arrumada. Usando um vestidinho de alcinha azul marinho, na altura do joelho assim, e um sapato de saltinho. E tinha até soltado os cabelos. E a Dona Inês disse que o marido dela tinha pedido pra ela ficar linda. As duas conversaram ali um pouquinho, até que a tia dela foi chamada ao posto 5, que era no andar de cima. Aí ela se despediu da Dona Inês e disse que daqui a pouco ela voltava. Mas ela não esquece o que a Dona Inês disse pra ela, naquele momento. Paula, não precisa voltar. Eu acho que eu não vou estar mais aqui. Por quê? A senhora vai dar alta? Talvez sim. Meu marido vai me levar hoje pra casa. Ao falar isso, a Dona Inês caiu na risada. E a tia dela ficou assim, sem entender. Aí ela saiu do quarto da Dona Inês, foi até o elevador, pensando no que ela tinha dito, meio confusa. Chegou lá no posto 5, não lembra direito o que é que eles queriam. Só que não demorou. E estava indo ali em direção ao elevador, quando a Dona Inês foi chegando até ela, com um sorriso lindo e radiante. Paula, meu marido veio mesmo me buscar. Eu vou pra casa. Como assim, Dona Inês? A tia dela ficou espantada. Alta? E o marido dela veio? Não está morto? Pra casa? Nesse momento, veio caminhando até elas um homem. Ele vestia uma roupa social bege com branco, e uma gravata marrom. Ele usava também um sapato social bege, e o cabelo repartido no meio. Esse homem abraçou a tia dela e disse, Obrigado por ter cuidado tão bem da Inês, mas agora ela não vai mais precisar de medicamentos. Quem vai cuidar dela agora sou eu, em um lugar onde o remédio é o amor. Então, esse homem e a Dona Inês deram as mãos, e a Dona Inês disse, Eu vou vim te visitar, minha querida. Aí os dois se despediram, e seguiram em direção ao elevador. E quando a tia dela olhou para os lados, os enfermeiros que estavam ali, estavam olhando para ela, com cara de espantados com o que estavam vendo. A tia dela não entendeu na hora, e assinou para eles. Pegou o elevador e foi até o quarto da Dona Inês, onde estava ali o médico na porta do quarto. Paula, vamos entrar em contato com os filhos da Inês. O que aconteceu? Aí ele olhou para os lados assim e disse, Deu uma parada cardiorrespiratória e ela não resistiu, ela faleceu. Ela disse que não lembra se foram exatamente essas palavras que ele disse. Mas que a tia dela ficou sem coragem para contar o que ela tinha visto. A tia dela disse que recentemente sonhou com a Dona Inês fazendo carinho no cabelo dela. E ainda a Dona Inês disse que lá onde ela está, pode fazer tatuagem. E a moça que nos conta esse relato, disse ainda que enquanto ela digitava, escrevia o relato, a tia dela estava ao lado dela, ali emocionada, se lembrando de toda essa história. Que bonitinha a Dona Inês! Por que que não fizeram uma tatuagem nela? Tem que fazer uma tatuagem? Pô, mas será que lá no céu então pode fazer tatuagem? Brincadeiras à parte, eles podem voltar. Eles estão aí, eles, né? As pessoas morrem e não morrem, elas não somem, elas perdem o corpo físico. E continua. Então, os enfermeiros estavam ali olhando para ela, acho que meio abobados. Porque acho que eles viram a mulher falando sozinha, né? Que ela estava falando com o marido da Dona Inês, que já tinha falecido. E a Dona Inês, que provavelmente já tinha falecido também. Ela estava indo embora com o marido dela. Aí entra aquele lance lá, que diz que, eu acho que foi em um outro relato que eu falei. Se você não sabe que a pessoa morreu, é mais fácil de você ver, porque você não tem um bloqueio no cérebro. Quando eu sei, ah, fulano morreu, automaticamente o meu cérebro vai dizer, você nunca mais vai ver essa pessoa aqui. Então, por mais que o espírito dela esteja aqui, você, tipo, eu não vou ver, eu não posso ver, não é. Agora, quando você não sabe que a pessoa morreu, é mais fácil, porque você não tem esse bloqueio. Você, ah, fulano tá aí. Aí depois alguém fala, não, mas fulano morreu. E você não sabia, por isso você viu. Talvez tenha acontecido algo do tipo ali. Um relato muito bonito, né? Bonito, né? Num hospital. Ei, hospital que acontece coisa, hein? Bom, se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!